Assista agora Essência Cultural, um programa para todas as idades. Não vale nada um povo que não sabe defender a honra da sua pátria, Frederic Hevel. Caríssimos amigos telespectadores, está começando mais um programa Essência Cultural. Esse que foi criado para mostrar, para divulgar nossos talentos. Por isso, seja mais uma vez bem-vindo a esse nosso encontro. Encontro de poetas, trovadores, compositores, intérpretes, músicos de uma forma geral, da dramaturgia, também da cultura literária. Por isso, fique aqui com a gente. Se você é um desses, se você é intérprete, se você é cantador, tocador, contador de caos, fique com a gente. O Canal 15 é o canal da gente. E o programa Essência Cultural, a casa é nossa. E hoje nós estamos recebendo aqui participantes da Orquestra Viola de Arame, a Cláudia e a Daniele, porque vem mostrar para nós um pouco do seu trabalho. E também prestigiar na comemoração da Semana da Independência, que está aí, o 7 de setembro, e nós estamos aí comemorando a nossa independência, e a independência também do Essência Cultural. Assim é, Cláudia? Isso. Vamos tocar. Vamos. Vamos. E aí 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 Se inscreva. E aí, belo trabalho, né? Belíssima interpretação. E a Cláudia e a Daniele, né? Mostrando para o nosso telespectador que o amor, acima de tudo, pela nossa pátria, né? Por isso, está aqui a Daniele e a Cláudia, integrantes da Orquestra Viola de Arame, que já é um patrimônio cultural da nossa cidade, né? Nossa, muito obrigado por você ter aceitado o convite e dado essa contribuição e desclarecimento ao nosso telespectador. Eu vou para um pequeno intervalo e volto jazinho. E aí, eu vou para um pouquinho mais. E aí, eu vou para um pouquinho mais.